Seja bem-vindo ao canal Mozuka! Neste vídeo vou mostrar o comparativo entre esses dois headphones Bluetooth, Baseus D02 Pro e On Audio A70. Eu já gravei o review completo e também o comparativo desses fones com outros modelos, veja os vídeos no canal Mozuka e se você quiser comprar qualquer um desses fones, eu vou deixar os links na descrição do vídeo. Já chegue nesse vídeo deixando o seu like, inscreva-se, ative as notificações e participe nas nossas redes sociais. Lá eu falo mais novidades sobre lançamentos, promoções e vamos lá. Eu vou falar um pouco sobre cada um desses fones e também vou falar qual desses modelos eu achei melhor. Olha a diferença dos fones. Este é o fone Baseus D02 Pro. Ele tem várias opções de ajuste. Se você quiser, você pode dobrar o fone para guardar. Ele tem conector USB-C para carregar. Você também consegue utilizar o fone com cabo. Já este é o modelo On Audio A70. Ele também tem várias opções de ajuste. Eu achei bom o material dos dois fones, mas achei o material deste modelo melhor. Em comparação com o modelo Baseus D02 Pro, você também consegue dobrar o fone para guardar. Este modelo não tem conector USB-C para carregar. Você também consegue utilizar o fone com cabo. Eu achei bonito o design deste fone. E são essas algumas diferenças entre eles. Sobre o Bluetooth, o fone Baseus D02 Pro tem Bluetooth 5.3 e o fone On Audio A70 tem Bluetooth 5.2. Eu achei boa a qualidade do Bluetooth dos dois fones, principalmente do fone Baseus D02 Pro. Os dois conectaram rápido no smartphone. O som não ficou falhando, não ficou cortando. Você consegue utilizar por aproximadamente 10 metros. Depende bastante do ambiente. Se tem bastante porta ou parede na frente. Eu achei boa a qualidade do Bluetooth dos dois fones. Olha a diferença dos fones. Este é o modelo Baseus D02 Pro. Ele tem algumas opções de ajuste. Eu achei que o fone ficou fixo. Posso mexer que o fone não cai. Ele cobriu toda a minha orelha. Eu achei o fone confortável, mas ele não abafou muito o som. Já este é o modelo On Audio A70. Ele também tem várias opções de ajuste. Eu achei bonito o design do fone. Também achei bom o material dos fones. Eu achei que ele ficou bastante fixo. Eu achei que ele ficou mais fixo em comparação com o fone Baseus D02 Pro. Ele também cobriu toda a minha orelha. Eu achei que o fone abafou um pouco o som. Ele não tem cancelamento de ruído ativo, mas eu achei que ele abafou um pouco o som. E eu também achei o fone confortável. Eu achei este fone um pouco mais confortável em comparação com o modelo Baseus D02 Pro. E são essas algumas diferenças entre eles. Sobre a bateria, o fone Baseus D02 Pro, você consegue escutar aproximadamente 50 horas de música contínua. Depende do volume. Ele tem 450 mAh de bateria. E para você carregar de 0 a 100%, demora aproximadamente 1 hora e meia. E agora este som que você está escutando aí é do microfone do headphone Bluetooth. Bluetooth Baseus em COC D02 Pro. Estou aqui no estúdio. O computador está ligado. Estou tentando mostrar um pouco para vocês a qualidade do microfone deste fone. E agora este som que você está escutando aí são dos fones On Audio A70. Estou com o fone aqui no ouvido. Estou tentando mostrar para vocês um pouco a qualidade do microfone deste fone. E agora este som que você está escutando aí são dos fones On Audio A70. Conectei o fone no smartphone com o cabo. Estou utilizando este microfone. Estou tentando mostrar para vocês um pouco a qualidade do microfone deste modelo. Sobre a qualidade de som, eu achei que o fone Baseus D02 Pro tem um som alto, bons agudos e um pouco de grave. Eu achei boa a qualidade de som deste fone pelo preço, mas achei a qualidade de som do fone On Audio A70 melhor. Eu achei que ele tem um volume alto, bons agudos, bons graves. Ele tem mais graves em comparação com o modelo Baseus D02 Pro. Na minha opinião este é um dos melhores set de fones Bluetooth em qualidade de som que eu já testei. Eu achei muito boa a qualidade de som deste fone. E agora eu vou tentar mostrar um pouco para vocês a qualidade de som e o tempo de delay desses fones. E agora eu vou tentar mostrar um pouco para vocês. Agora o teste de delay em games. Abri o PUBG e vou mostrar o teste com o modo game desativado. Agora o teste com o modo game desativado. Para você ativar o modo game, é só você apertar no botão para pausar ou dar play na música três vezes. Ele vai falar no idioma inglês se está ativado o modo game ou o modo música. Vamos lá. Agora o teste com o modo game desativado. Agora o teste de delay em um vídeo no YouTube com o modo game desativado. E olha só o que chegou aqui. O novo fone Bluetooth Baseus Bowie EZ10. Vou mostrar o unboxing e o review completo deste novo fone Bluetooth da marca. Agora com o modo game ativado. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Eu achei bom o preço deste fone no momento que eu estou gravando este vídeo. Este é o fone Bluetooth mais barato da marca que eu vou testar aqui no canal. Já gravei review completo de outros fones Bluetooth da marca Baseus. Conectei os fones aqui no smartphone pelo Bluetooth. E agora vou mostrar o teste de delay em games. Abri o PUBG e vamos lá. E agora o teste de delay em um vídeo no YouTube. E olha o fone Bluetooth que chegou aqui. Primeiro fone Bluetooth da marca que eu vou testar. Este que é o modelo Oni Odio F2. Achei bem legal a caixa deste modelo. O fone que veio bem protegido, bem embalado. E neste vídeo vou mostrar o unboxing. Eu conectei o fone pelo cabo no smartphone. Eu estou utilizando outro smartphone. Este é o modelo Poco M3. Pois o primeiro smartphone que eu fiz o teste pelo Bluetooth. O modelo Xiaomi Mi 11. Não conta com o conector de fone de ouvido. Vou mostrar para vocês que agora não tem delay. Pois está conectado pelo cabo. Consegue escutar aproximadamente 5 horas de música contínua. Depende do volume. E a case tem um total de 800 mAh de bateria. Eu achei os dois fones um bom custo-benefício. Mas achei o fone Oni Odio A70 melhor. Eu achei a qualidade de som deste fone melhor. Também achei a autonomia da bateria deste fone melhor. E também achei o material dos fones melhor. Além disso, eu achei o fone mais confortável. Já o modelo Baseus D02 Pro, eu achei o Bluetooth deste fone melhor. Além disso, este fone é mais barato em comparação com o modelo Oni Odio A70 no momento que eu estou gravando este vídeo. Eu também achei bom o custo-benefício deste modelo. Mas achei o fone Oni Odio A70 melhor. Comenta aí o que você achou de cada um destes fones. Se você quiser comprar qualquer um destes modelos, eu vou deixar os links na descrição do vídeo. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.